Hora de falar deste assunto que é chato, mas tem que ser falado novamente, né? O caso João de Deus, que coisa lamentável que ocorreu e que ocorre no nosso país, né? E não é só aqui, hein? MP Apura denúncias de seis países diferentes contra João de Deus, né? Que de Deus, com certeza, não tem nada, né? Informação A Força-Tarefa, criada pelo Ministério Público de Goiás, apurou denúncias de abuso sexual contra o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, em seis países. Possíveis vítimas procuram o grupo para denunciar casos de abuso sexual, mesmo vivendo na Alemanha, Austrália, Bélgica, Bolívia, Estados Unidos e Suíça. Olha só, ele teve prisão preventiva decretada na última sexta-feira ontem. Desde o dia 10, quando foi criado o e-mail para receber denúncias de vítimas, 335 mensagens e contatos por telefone foram atendidos, né? O e-mail específico para essa finalidade é o denuncias arroba mpgo, né? mpdgoiás.mp.br Denuncias arroba mpgo.mp.br De acordo com o Ministério Público, as denúncias se referem a possíveis vítimas que estão no Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Também Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, Piauí e Maranhão. Também já houve levantamento de número de depoimentos coletados em outros estados. Ao todo, 30 acolhidos pelos MPs de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e também Espírito Santo, né? Ele que está já com 70 e poucos anos de idade, lamentável demorar tanto tempo, né? As vítimas demorarem também para denunciar, levar tanto tempo para denunciar todos esses casos, né? Como pode, né? Que lavagem cerebral que ele fazia nas pessoas, fico eu aqui imaginando, né? Então está aí a notícia, a MP apura denúncias não só no Brasil, né? Seis países diferentes contra ele, né? João de, entre aspas, Deus.